Olá a todos e sejam-me bem-vindos a mais um vídeo. Então eu sou a Inês e eu estrago-vos aqui um vídeo a falar-vos um bocadinho sobre a minha experiência do momento do parto em si. Eu sei que este tema é um bocadinho pessoal e um bocadinho difícil de se fazer ouvir sobre isto, mas eu penso que há já pessoas por aí pelo YouTube que estejam a passar pelo que eu passei, que estejam grávidas, e que gostem de ver este tipo de vídeos. Eu não vos vou mostrar em imagens nenhumas do que é que foi, como é que aconteceu, mas vou-vos contar o meu relato e de como é que a mim me aconteceu, a minha experiência. E peço-vos desculpa por este barulho de fundo, nós temos aqui uma princesa mais para cá do que para lá e então esta musiquinha, até temos de ir desta musiquinha. Eu espero que vocês gostem e vamos lá começar. Então, o meu corpo, o meu organismo, começou a preparar-se para o parto uma semaninha antes. Então, na sexta-feira, eu já não me lembrei o dia, mas foi numa sexta-feira à noite, comecei a ter contrações. Eu esqueço que os contrações se chamam de Braxton ou qualquer coisa. Eu não tive aulas de preparação para o parto, portanto não sei bem o nome, mas sei que são umas contrações que são muito irregulares e que é uma forma do corpo se preparar para o grande momento, não é verdade? Então, eu tive essas contrações na sexta-feira e a medita foi nascer na semana a seguir, na segunda. Ou seja, não é semana, é uma semana depois. Então, comecei a ter essas contrações à noite e eu estava mesmo muito aflita. Eram muito irregulares, umas vezes de 3 em 3 minutos, outras vezes de 5 em 5 minutos, mas foi durante uma hora, mais ou menos, eu a sentir essas dores. Eu fico um bocado assustada, não é? E depois, no dia a seguir, até tinha uma consulta, no dia a seguir, não. Na segunda-feira, a seguir, até tinha uma consulta para ir fazer o CTG, que isso é sentir os batimentos do bebê e as contrações, se naquele momento temos contrações ou não. E fui fazer, mas nesse dia não tive contrações nenhumas. Portanto, aquilo foi numa sexta-feira, nesse momento. E depois, passado uma semana, no domingo a seguir, à noite, às 5 e pouco da manhã, eu começo, acordei, não é? Acordei e começo a sentir aquelas dores. Começo a sentir aquelas contrações, aquilo... Uma pessoa nem sabe como explicar aquela dor, aquilo são minhas dores muito estranhas e muito profundas, às 5 e meia da manhã, eu acordei. Isto vai ser um bocado nojento, mas eu sentia um líquido, que é o chamado o colhão. Eu não sei porquê que dou estes nomes a estas coisas, que ainda faz uma pessoa ficar mais... Porque, pronto, é um líquido com um pouquinho de sangue e senti isso e senti aquelas dores. E eu já tinha ouvido ir para o hospital só mesmo, em último caso, entre aspas, só mesmo já andar as últimas, porque senão vamos estar lá aquele tempo todo à espera e mais voltar em casa, no conforto da casa, do que ir para o hospital. E como não me tinha arrebentado as águas, pronto, fui deixando de passar. Mas aquilo, eu acordei às 5 e meia e depois a minha mãe disse-me que, para acelerar o parto, podíamos andar, que é o que às vezes fazem nos hospitais. E eu comecei a andar à volta da mesa da sala, ainda o meu namorado estava a dormir e até mais ou menos 6 e meia. E uma pessoa, eu naquela altura estava concentrada em que momento é que as contrações vinham, porque convém vocês estarem a tomar nota, porque de um em um minuto já é a altura de estar no hospital há muito tempo. E eu começo a notar que as minhas contrações começam a ser mais regulares e começo de 5 em 5 minutos, de 4 em 4 minutos, de 3 em 3 minutos. E eu, pai, mãe, aí, esqueçam, eu fui acordar o Nuno, meu namorado, e começo, olha, temos que ir para o hospital, eu vou entrar em trabalho de parto, temos que ir para o hospital. E isto como contrações de 4 em 4 minutos. E foi um bocadinho burrice da minha parte, porque aquilo foi tão rápido, a sério, numa hora, não é possível acontecer isso tão rápido. Portanto, eu fiquei tipo, o que é que me está a acontecer? Isto está a ser demasiado rápido. Porque eu pensava que era um processo demoroso, e normalmente é um processo demoroso. Portanto, vocês não fiquem a pensar que isto acontece em qualquer pessoa. E eu fui tomar banho, fui-me despachar. Entretanto, começo a sentir mesmo uma água, é mesmo uma água a sair. Não é aquela coisa dos filmes que sai ali, um coisa inteira de água, não. Começa a sair uma água, uma coisa muito leve. E eu começo a sentir aquilo a sair. E eu, temos que ir já para o hospital, rápido para o hospital, porque isto, senão, me dita mal a que nasce aqui. E fomos para o hospital, foi uma viagem um bocadinho atribulada, mas correu tudo bem. Fomos rápido, não é? Ainda tivemos a pensar a chamar a ambulância, mas não, não foi preciso. Chegámos ao hospital, isto seja, quase sete horas, praticamente, sete horas. E, chegámos ao hospital e, naquele momento, fiz a triagem, não sei o quê. Fui, quando foram para ver-me, já tinha três dedos de dilatação. E disseram logo, e nem, você vai ter que ir para a sala de parto, porque você já está a entrar em trabalho de parto, já está com três dedos de dilatação, portanto, vamos já despachar as coisas, porque vem um bebê. E eu, antes de entrar para a sala de parto, aquilo, uma pessoa, naquela altura, esqueçam. Aquilo é horrível, aquilo, parece que, eu estive lá para aí dez minutos e parecia uma hora. E estava constantemente com a vontade de ir à casa de banho, fazer xixi, fazer, pronto, tudo e de coisas. Estava sempre com aquela vontade. Até que, pronto, fui para a sala de parto, chamaram-me para a sala de parto, puseram-me a mortalizar o CTG para sentir as contrações de quando é que, quando em quando é que... vinham, eles metem aquilo lá na sala e depois vão a outra sala e conseguem monitorizar aquilo a partir daquele aparelho. Ou seja, eles sabiam de quanto e quanto tempo é que eu estava a ter contrações. E aquele momento foi horrível. Porque estar naquela sala, sentir que o momento vai acontecer e a qualquer altura que, pronto, aquilo vai acontecer. Eles mandaram-me estar de barriga para o lado e não era a posição mais confortável do mundo, como é óbvio. E foi um bocadinho difícil. Admito que sim, é que as duas são horríveis. 7 e pouco foi quando eu estive lá e aprendi-te nas semanas de 10 e meia. Portanto, vocês podem ver que isto foi muito rápido. Mas, mesmo assim, é um... É doloroso. É mesmo doloroso. Mas, pronto. Passou a essa altura, que estava com contrações, como é óbvio, e de repente vem uma médica ao pé de mim, Inês, agora para-lhe medir a dilatação, e já me tinha medido a dilatação entre... Tinha entrado primeiro uma médica ou foi medido a dilatação? Já tinha 6 dedos de dilatação. E depois, passado o quê? Meia hora, vem outra médica. Ah, Inês, vamos lá medir a dilatação? E eu, logo na altura, disse. Pois, mas há pouco tempo que mediram. Mas, como eu estava com as contrações tão regulares, ela insistiu para me ver, como é óbvio, e eu aceitei, como é óbvio. E na altura, passado meia hora, em meia hora, eu fiz 4 dedos de dilatação. Ou seja, eu já estava com os 10, que é preciso 10 dedos de dilatação para começar a fazer força. Então a médica virou-se para mim. Inês, você nasceu para isto. Você já está com 10 dedos de dilatação. Temos que já preparar as coisinhas para a benedita nascer. E eu, ah! Oh meu Deus, passou tão rápido. E então, aquilo foi o momento que eu criei em mim. E, oh meu Deus, estou-me a arrepiar toda. A benedita vai nascer. E depois, lá, começaram a preparar as suas coisas, não é? E a parteira, a médica parteira, começou a dizer que quando eu disse uma contração por fazer força, aquilo dá muita vontade de fazer a força. Vocês têm a mesmo que ceder. Ceder, entre aspas, porque vocês estão ali para fazer aquele trabalho. Mas têm a mesmo que fazer, porque aquilo dá vontade de fazer. Tive que fazer muita força. Como é óbvio. E eu passei a noite inteira sem comer. E aquilo já me estava a faltar as forças, já para vocês verem. Portanto, fiz força, fiz força. E às 10h32 da manhã, a benedita nasceu. Só levei dois pontos, um interno e outro externo, o que foi muito bom. Mas eu digo-vos, para quem não levou pontos, aquilo é horrível. Para quem nunca levou pontos na vida, é horrível. Já por si só. E naquela zona é muito doloroso. A mim não me doía a coisa de passar, de enfiar a agulha. O que me doía mais era a sensação de a linha a passar. Eu levei a anestesia, como é óbvio, mas não levei a epidural. Mas a anestesia, acho que talvez o picar não me doesse, mas a parte da linha a passar, aquilo dava muita impressão. E foi o que me custou mais, acho que me foi o que custou mais em todo o parto. Mas aquela sensação de, quando a benedita nasceu, puseram ela em cima de mim. Aquela sensação foi qualquer coisa de extraordinário. Vale tudo. Vale tudo por aquele momento. Sim, a benedita nasceu, depois que o fizeram, foi uma coisa muito rápida. E depois, pronto, ela já estava pronta para ir mamar. E foi assim uma coisa mesmo muito rápida, porque eu cheguei lá às sete e pouco e às dez e meia a benedita já estava cá fora. Portanto, foi uma experiência que foi dolorosa, como é óbvio, em todos os casos é, para quem não tome a epidural. Mas, é um processo que vale a pena, como é óbvio, e para quem engravidou sabe que esse momento vai chegar e tem que estar o mais relaxada possível. Porque eu, eu tive, eu sou nervosa, confesso, mas eu levei a minha gravidez toda sem parar. E acho que isso também me ajudou. E eu sou muito nova, também me ajudou. Mas, o não estressar e não pensar muito no momento, acho que é o essencial. Mas sim, depois do nascimento, eu estive lá dois dias. Vim para casa na quarta-feira. Cheguei lá na segunda. Vim para casa na quarta. E a partir daí, correu tudo bem. Portanto, eu quero, com esta experiência, eu quero que vocês percebam que... Não é um bicho de sete cabeças. Hoje em dia, com a epidural e com outros métodos, eu não o levei porque não tive tempo de sequer levar. Mas eu, na minha cabeça, já tinha, eu não queria. Se bem que quando senti as dores, fiquei assim, ah, eu quero a epidural. Mas, entretanto, não houve tempo para isso. Mas eu quero que, passar com este vídeo, a mensagem de que os nervos não ajudam a nada. É um processo, é um momento doloroso, é um momento pouco, é assim, é pessoal, é doloroso, é uma coisa que uma pessoa não sabe explicar. É mesmo um momento único e que tem que contar com a vossa confiança e com a vossa cooperação com a outra pessoa. Mas que, ao fim e ao cabo, se vocês fizerem por isso, eu tenho a certeza que vai correr tudo bem. Hoje em dia, antigamente, as pessoas, pronto, era um processo muito mais complicado e hoje em dia é uma coisa muito mais fácil. Vocês têm que contar com a vossa equipa médica, com o vosso bebê, aprendizem e portou-se muito bem, não é? Porque foi um processo muito rápido, mas vocês têm que confiar e que aquele momento vai passar. É um momento difícil, são muitas horas para algumas pessoas, mas sempre com a cabeça leve e com a consciência de que aquilo vai passar e que melhores dias vão vir, de certeza absoluta. Portanto, sim, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi assim um vídeo um bocadinho mais a falar com vocês sobre o momento que foi. É inesquecível, mesmo. É um momento que, tanto para o pai como para a mãe, fica sempre na memória. E ainda hoje, passados os quatro meses, eu penso que é como se fosse ontem. Mas é um momento que... É como nós todos viemos ao mundo e é complicado. É complicado. Mas tudo se faz. Tudo se faz com paciência, com amor e com calma. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E vemos-nos na próxima. Tchau!